Clark Ashton Smith foi um dos três grandes da revista World Tales, juntamente com Howard E. Howard e H.P. Lovecraft. Bem-vindos ao Explorando os Segredos e Mistérios. Hoje falaremos sobre o primeiro livro do autor Clark Ashton Smith publicado no Brasil. Está preparado? Então rola o trailer. Clark Ashton Smith foi um poeta, escultor, pintor e autor americano de contos de fantasia, horror e ficção científica. Smith foi um grande criador de mundos imaginários e criaturas incríveis, tendo concebido através da escultura seus monstros antes mesmo de transportá-los para o papel. Contemporâneo, amigo e grande mestre de H.P. Lovecraft, ele escreveu também sobre os famosos mitos de Cthulhu, no período de 1920, enquanto publicava seus contos em revistas pulp, especialmente a Weird Tales. Smith nasceu em 13 de janeiro de 1893, em Long Valley, Califórnia. De ascendência inglesa e da Nova Inglaterra, ele passou a maior parte de sua vida na pequena cidade de Auburn, morando em uma cabana construída por seus pais, Fanny e T. Mills Smith. Sua educação formal era limitada. Ele sofria de distúrbios psicológicos, incluindo agorafobia, e embora tenha sido aceito no ensino médio depois de frequentar o ensino fundamental, seus pais decidiram que era melhor para ele ser ensinado em casa. Um leitor insaciável, com uma memória eidética extraordinária, Smith parecia reter quase tudo o que lia. E depois de deixar a educação formal, ele embarcou em um curso autodirigido de literatura, incluindo Robson, Crusoe, As Viagens de Gulliver, Os Contos de Fadas de Hans Christian Andersen e Madame Ounen, As Mil e Uma Noites e os poemas de Edgar Allan Poe. Durante muito tempo, tivemos em nosso país uma ausência de livros de autores de ficção fantástica. Isso serviu como motivação para que em 2003 a editora fosse criada e acabasse se tornando a primeira editora brasileira inteiramente dedicada ao horror e à fantasia. O tema geral dos contos contidos no livro gira em torno dos mitos de Cthulhu, que foi a mitologia criada por H.P. Lovecraft e outros amigos, entre eles Clark Ashton Smith. A Vorine, uma província fictícia da França medieval, onde Smith criou muitos de seus personagens e cenários. A Hiperbórea, que é uma Groenlândia pré-histórica antes do avanço da Calota Polar, envolta de muitos mistérios. E Zotic, um continente no futuro onde o sol está escuro e manchado e é um cenário perfeito para contos do H.P. Em 1933, Smith começou a se corresponder com Robert E. Howard, o criador texano de Conan o Bárbaro. De 1933 a 1936, Smith, Howard e Lovecraft foram os líderes da escola de ficção Weird Tales e se corresponderam com muita frequência, embora nunca tenham se encontrado. O escritor de fantasias orientais E. Hoffman Price é o único homem conhecido que conheceu os três pessoalmente. Aos 44 anos, Smith parou de escrever ficção, pois foi gravemente afetado por várias tragédias ocorridas em um curto período de tempo. A morte de Robert E. Howard por suicídio em 1936, a morte de Lovecraft por câncer em 1937 e a morte de seus pais, que o deixaram exausto. Como resultado, ele se retirou da cena, marcando assim o fim da Era de Ouro da Weird Tales. Em 1942, três anos depois de August Derlet fundar a Arkham House com o propósito de preservar a obra de H.P. Lovecraft, Derlet publicou a primeira de várias coleções importantes da ficção de Smith, Out of Space and Time, de 1942, e isso foi seguido por Lost Words, de 1944. Derlet publicou mais cinco volumes da prosa de Smith e dois de seus versos, e por ocasião da sua morte em 1971, teve um grande volume de poemas de Smith no prelo. Seu trabalho é marcado por um vocabulário extraordinariamente rico e ornamentado, uma perspectiva cósmica e uma veia de humor sardônica e às vezes obscena. O tema, em grande parte de sua obra, é o egoísmo e o seu castigo sobrenatural. Sua ficção esquisita é geralmente macabra no assunto, exultante e preocupada com as imagens da morte, da decadência e da anormalidade. O crítico de fantasia Alice Pregkamp disse que ninguém desde Paul amou tanto um cadáver podre como Smith. Este que vos fala participou com muito agrado do Catarse e espera ansiosamente para receber e ler página por página dessa obra maravilhosa traduzida para o português. Espero que tenha gostado do vídeo, clique no sininho e deixe seu like para mais cultura, mitos, novidades de literatura e muito mais. Tchau!